A semana para trocar de carro é esta e o local certo é aqui na 15 de novembro na Prince Car Veículos que preparou uma semana com ofertas de imbatíveis. Luciano, bom dia! Bom dia, é isso mesmo. As melhores ofertas da cidade estão aqui na Prince Car. Para esta semana quero trocar de carro e ainda quero levar dinheiro no bolso. É isso mesmo. Você vem e sai com dinheiro no bolso. Aqui tem troco na troca, aqui tem a maior variedade em estoque no pátio e aqui você vai fazer a melhor negociação. Olha só a primeira super oferta! Eu tenho para você aqui na Prince Car Veículos este Renault Logan Autentic Motor 1.0 O N2010 por apenas R$ 18.900, eu disse! Só R$ 18.900! Agora olha só este Onix LT, motor 1.4, este vem com MyLink. O N2014, o único dono, vai com chave reserva por R$ 36.800, eu disse! Apenas R$ 36.800! Agora para fechar as ofertas da Prince Car Veículos, nós preparamos para você este Citroën C4 Palace. É câmbio automático, o ano dele é R$ 2.008, é completasso! A direção, vidros e travas elétricas de R$ 29.800 por apenas R$ 25.800! É só! R$ 25.800! É R$ 4.000! R$ 4.000 de desconto! Mas é para quem mandar agora o WhatsApp que está na tela e entrar em contato agora, neste domingo, com a equipe de vendas da Prince Car Veículos, Luciano! É isso mesmo, estamos esperando por você! Quer trocar de carro e quer fazer um grande negócio? Então, vem para cá! Apenas R$ 5.800! 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 Apenas R$ 5.800!